Primeiramente, obrigado pela presença de vocês. É um prazer ter vocês no FISL novamente. É um prazer eu estar aqui novamente. Vim já em umas seis edições do FISL, eu acho. O primeiro foi em 2000 e... Alguma coisa, eu não lembro mais. Mas que bom que saiu o 18º FISL. Estou bastante contente por estar aqui novamente. Me apresentando um pouquinho quem eu sou, o que eu faço da vida. Meu nome é Márcio Júnior Vieira. Eu já trabalho há 18 anos na área de tecnologia da informação. Já fiz bastante coisas distintas nessa área. Mas sempre estive mais ligado na área de desenvolvimento. Já fui programador, já trabalhei muito com desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas. Depois fui para uma área de análise de dados. Comecei a trabalhar nos primórdios dos aplicativos de BI, Big Data Mining. Quando o Machine Learning não era uma coisa tão como está na moda, como é uma coisa... Hoje em dia, quando a gente trabalhava com o Machine Learning, a gente falava... Conversava com as pessoas, a gente era melhor falar assim... Ah, eu trabalho com computador, porque não dava para explicar o que era isso há uns 10 anos atrás. Hoje está na boca do povo e todo mundo... A inteligência artificial chegou ao momento supra-sumo dela, da tecnologia. Eu já trabalho há bastante tempo com esse tipo de tecnologia. Faço palestras em diversos eventos ligados a tecnologias abertas. Eu sou um dos fundadores da empresa chamada Ambiente Livre, que tem sede lá em Curitiba. A gente já está há 13 anos atuando na área de software livre. E open source em diversas linhas de tecnologias. Também sou professor da Universidade Positivo e agora também na FIAP, em São Paulo. Também estou dando... Eu vou começar a dar aula lá também. E já trabalhei na formação de equipes de Data Science em diversas empresas de grandes consultorias brasileiras. Como IBM, Tivit, Accenture, outras empresas como Netshoes, Buscapé e coisas do gênero. Eu já atuei com essas equipes para a formação de pessoas para trabalhar na área de Data Science. Então, eu vou conseguir passar um pouquinho de conhecimento para vocês aí desses anos. Ambiente Livre é onde eu trabalho, é onde a empresa que nós formamos. Ela trabalha nesses quatro pilares aqui. Os dois pilares das duas laterais que são o que interessam para essa palestra, que são a área de Analytics e a área de Data Science ou Big Data. Vou falar um pouco sobre esse monte de nomes também, que toda hora o pessoal muda o nome e a gente tem que seguir a onda. Vamos seguindo a onda. É Big Data, é Data Science. Agora fala só o termo Machine Learning. Mas o que eu já entendi, e está bem claro em uma visão, de evolução dessas tecnologias, que a gente está passando por um momento de transformação, onde uma outra área de conhecimento está nascendo. Uma área, alguns fóruns, como o Fórum Mundial, fala muito da indústria 4.0. E nessa indústria 4.0, ela traz o quarto paradigma da ciência. Hoje a gente tem, bem claro, os três paradigmas da ciência. E chegamos no quarto paradigma. O primeiro paradigma é a questão empírica. O segundo paradigma da ciência é a investigação. O terceiro paradigma é a computação. Esses são três paradigmas clássicos de conhecimento. O quarto paradigma, que é o que está se gerando, é o baseado em dados. O que eu quero dizer para vocês é que vai ter uma outra área. Vai ter a área de computação. Vai ter a área de exatas. Vai ter a área de... Desculpe, exatas não. Vai ter a área de administração. Vai ter a área de medicina. Vai ter a área de computação. E existe a área dos dados. É bem provável que daqui 3, 4 anos, não precisa nem passar mais do que 5 anos, e já atendendo a isso, nós vamos ter uma quarta área de ciência que é específica para a ciência dos dados. Se vai ser data science ou vai ter outro nome? Não sei. Mas vai ser uma área específica para análise de dados. Isso está se formando cada vez mais, o nome troca de tempos em tempos. E o que é o data science? O data science é o uso de algumas outras, aquelas tecnologias que já existem. É a forma de você extrair dos dados insights ou conhecimento. Buscar, encontrar conhecimento em cima dos dados. Resumidamente é isso. Só que você usa dos recursos das ciências que já existem. Por exemplo, na área de estatística, você usa o quê? Muito matemática. Na área de ciência de dados, você vai usar muito de outras ciências também, como é a própria estatística, modelos matemáticos, e todos os recursos de ciências da computação. Então, já está começando até isso. Estou dizendo que você vai ter um setor na sua empresa chamado tecnologia da informação e outro setor que nada tem a ver com aquele que vai se chamar alguma coisa dos dados. Existem diversos nomes já se formando para isso. Essas tecnologias estão todas se convergendo. A todo momento, o data science está se juntando com uma série de tecnologias. nasceu lá, talvez, no estudo dos bancos de dados, há um tempo atrás, que é o KDDD. Depois foi para o BI, data analytics. O termo big data cresceu muito nos últimos cinco anos. Hoje, o data science está em volta de tudo isso. Outra área que também tem muito a ver com data science é o uso de inteligência artificial, também cruzado com essas informações, como é machine learning, DP learning e data mining, que talvez seja o mais antigo dessas tecnologias. Até blockchain está chegando muito junto ali, essas coisas estão trabalhando muito junto. E outros cenários vão estar se convergendo para tecnologias de data science. Essa aqui é a realidade, hoje, atual. Quem trabalha com esse tipo de tecnologia data science, em algum ponto está ligado com aquelas outras tecnologias. Talvez não todas, mas algumas delas sempre vão estar ligadas. Essas tipos de tecnologia trazem muitos diferenciais competitivos para as empresas. Por isso que elas investem muito em data science, muito em ciência de dados. principais aí, precisão e previsões de demanda. Você conseguir prever as coisas como elas vão ser, e isso traz um diferencial competitivo muito grande. Eu saber quanto que eu vou vender em janeiro de 2019, com uma precisão exata, pode me definir se eu invisto ou não invisto mais na empresa, se eu vendo a empresa ou não, se eu fecho a empresa ou expando ela, ou coisas do gênero. desenvolver novos serviços em cima de demandas, você também descobrir outros padrões em cima das demandas existentes, e muitas vezes você pode fazer isso até em tempo real. O uso de sensores ligados ao setor de data science é uma outra coisa que está gerando muita demanda. Hoje, o custo dos sensores ficou cada vez mais barato. Você compra um carro, hoje ainda talvez os populares não estão com tantos sensores, mas esses carros mais caros vêm entupidos de sensores. Um avião, por exemplo, da Embraer, pode ser o próprio Embraer, pode ser um Airbus, coisas do gênero, o Airbus tem 5 mil sensores dentro do avião. Um carro tem mais ou menos 30 a 100 sensores, depende do tipo de carro. E esses sensores estão gerando dados e informações analisadas pelos seus fornecedores atualmente. A automação com a inteligência artificial é outra coisa que tem nos ajudado no dia a dia para diminuir o trabalho de pessoas. Por um lado, até as pessoas criticam, vai acabar o trabalho, os robôs estão fazendo tudo, ainda bem que a gente está aqui porque a gente está querendo construir robôs. Talvez o trabalho vai ter que mudar, a gente vai ter que trabalhar em outra área. Mas dizem os estudiosos que 60% das atividades que são feitas hoje por diversos trabalhos poderiam ser automatizadas por robô. Não 100%, isso é bom para um lado, mas 60% poderiam diminuir custos. E está tendo bastante, por exemplo, os chatbots, que é uma coisa que está muito na moda, é uma realidade nesse momento. Essa visão que eu coloquei aqui são as ferramentas que vocês têm que conhecer se vocês forem trabalhar com data science. Esse é o Landscape Data Science 2018, que ele mostra uma visão geral, não precisa nem ver ali, é só para causar um impacto mesmo, para vocês não enxergarem mesmo, que tem cada pontinho ali, uma ferramenta que existe no mundo. nessa área verde que está ali, tem uma área que eles chamam nesse Landscape, que é a área do open sources. Eles chamam de open sources, mas ali tem open sources, free softwares, e licenças livres de tecnologias. Existem diversas ferramentas livres de tecnologias, e esse é o foco que eu vou apresentar um pouco para vocês. Quem trabalha com esse tipo de tecnologia são os data sciences, ou chamados dos profissionais unicórnios do momento. Tem alguém que já trabalha com data science aqui em alguma daquelas bolinhas que eu coloquei ali, machine learning, data mining. Mais alguém? Oi? Então, às vezes o mercado está exigindo isso aqui hoje, de algum profissional. Pelo menos uma bolinha de cada uma daquelas caixas um pouco maiores são exigidas, por isso que não se acha um profissional. Eles chamam até o profissional data science de unicórnio da tecnologia, que ele tem que conhecer muita tecnologia. E as empresas estão formando o quê? Formando equipes que tenham condições de conhecer todos aqueles tipos de conceitos e tecnologias. Essas equipes têm pessoas da computação, pessoas de infraestruturas, bons programadores, bons estatísticos, bons matemáticos, e pessoas boas também com visão de negócio. Geralmente esses são alguns dos pré-requisitos. E nós temos, vou falar um pouquinho de ferramentas, ou software livres ou open service. existe uma pequena diferença, quem já é do mundo de software livre sabe muito bem essa diferença, mas eu nunca deixo de passar essa diferença do ponto de vista até empresarial. Algumas empresas gostam mais da questão open source, outras, os usuários gostam mais, talvez, do software livre. Por quê? Por que essa diferença? Essas aqui são as quatro leis de software livre, escritas por Richard Stallman. Elas dizem que você pode executar o programa, que você pode ter a liberdade de estudar ele, com isso você tem que ter acesso ao código fonte. Ela fala que você pode distribuir ele, em momento nenhum ele fala que tem que ser gratuito. Ele diz que você tem que ter a liberdade de distribuir, e quando você distribuir, você distribuir com o código fonte. A quarta lei, ele fala sobre a liberdade de você, quando você fizer o aperfeiçoamento, você devolver esse aperfeiçoamento. E é nessa quarta lei que a gente tem um conflito com a lei, com as regras dos softwares open source. Aqui, se a gente entrar em discussão, dá para gerar até briga entre esses dois mundos. Com certeza, quem é de software livre, tem os radicais mais de software livres, tem o pessoal da linha open source, mas eu sou da linha o quê? Tecnologias abertas. Ambas são abertas e vocês podem utilizar. Olhando do ponto de vista das diferenças, a quarta lei diz que o open source é mais permissivo. Se você quiser pegar o produto, fazer uma modificação, e entregar para o seu cliente, sem o código fonte, você pode. Existem até diversas empresas que assim o fizeram, e são gigantes hoje da tecnologia nessa área de data science. Você pega a própria Cloudera, hoje é a maior empresa de data science que existe, pelo menos do ponto de vista de venda de uma plataforma, de Hadoop, digamos assim. O que ela fez? Copiou um produto Apache, colocou novas funcionalidades, chamou de Cloudera, e vende essa plataforma por valores bastante exorbitantes. Vale a pena? Vale, talvez. E coloca, claro, novas funcionalidades lá dentro. Existe uma linha da Hortworks, por exemplo, que ela faz mais ou menos a mesma coisa, só que ela é um pouco mais open source. Ela distribui as modificações que ela coloca, e vende suporte técnico. Um modelo diferente para fazer a mesma ação. Então, o open source permite isso. É isso que as pessoas de software livre, às vezes, não gostam muito. Porque a lei permite que você feche código-fonte. Mas daí você olha para uma empresa, às vezes é isso que ela quer ter uma versão, por exemplo, uma Red Hat. Uma versão comunitária, e uma versão Enterprise. Quem tem dinheiro para pagar, quem são os desenvolvedores, ou quem quiser usar uma versão como o T-Edition, sem nenhum tipo de garantia do uso daquela plataforma também. Então, essa quarta lei, sempre que tem conflito entre a GPL e open source. As ferramentas que eu vou mostrar são de ambos os lados. Algumas são GPL, outras são open source. A grande maioria, pelo que eu contei, mais ou menos das que eu uso, 70% são open source e 30% são GPL. A primeira coisa que você tem para trabalhar nessa área de data science é coletar dados. Você tem que ter ferramentas para conseguir extrair informação, coletar informações, por exemplo, de uma rede social, de você fazer um wrapper na internet, um crawler para você ficar lendo toda a internet, capturar, por exemplo, preços de produtos em todos os sites mundiais. Isso é uma coisa que você pode fazer com crawlers. ou equipamentos de IoT, ou equipamentos de rede. Existem diversas ferramentas para isso. Eu coloquei algumas aqui, por exemplo, de stream. Se você vai trabalhar com dados de stream, você tem uma série dela, SparkStream, Kafka. Isso é fácil para capturar logs de uma infraestrutura, por exemplo. O DroneCode, esse Automotive Glade Linux, é mais para ferramentas abertas para você. deixar embedded dentro de um veículo, por exemplo, capturar informações dentro do veículo, capturar informações que um drone gera e coisas do gênero. São frameworks para pegar dados. Porque você vai precisar de um volume bastante grande de dados. depois que você captura esses dados, a próxima ação, geralmente é um volume bastante expressivo de dados, você nunca vai conseguir guardar esses dados num lugar que não seja clusterizado. Você vai precisar de tecnologias clusterizadas para que você armazene em mais de um nó de computador, em mais de um computador, todas essas informações. A tecnologia mais usada para essa ação é o Hadoop HDFS. O Hadoop HDFS é um file system distribuído ao qual você pode transformar cada máquina, cada computador, num pedaço do seu HD. Se você tiver, por exemplo, 10 máquinas de 10 gigas de espaço, você consegue transformá-la em uma máquina de 100 gigas. E assim por diante. E o limite de tantas máquinas que você pode colocar nesse cluster hoje está limitado apenas ao IPv4, ao número de IPs do IPv4, que hoje suporta a internet mundial. Então é uma coisa absurdamente o tamanho do cluster. Basicamente é a infraestrutura que você vai ter de computadores. Existem clusters no Brasil aqui, alguns que eu conheço, de mil, mil e duzentas máquinas já. No nosso país já existe essa situação para algumas empresas de forma clusterizada. Poucas, mas já tem. E é uma tendência bastante grande de isso acontecer cada vez mais. Os outros daí são bancos de dados que permitem também clusterização. O HBase trabalha sobre o Hadoop. O MongoDB talvez aí seja o mais famoso dos bancos de dados que está nessa listagem aqui, porque caiu no... Eu digo que é o MySQL dos NoSQLs. Todo mundo está usando. Muitas vezes o pessoal usa num nó só. Mas a ideia é que eu gosto das coisas que sejam clusterizadas. No mundo do Data Science, se a ferramenta não clusteriza, ela não serve. Porque geralmente você vai ter que trabalhar não em uma máquina, você vai ter que trabalhar em uma centena de máquinas em conjunto para que você tenha a performance que você quer. Todas essas tecnologias clusterizam. Algumas mais, algumas menos, algumas melhores, algumas piores. O Alfresco, que é um pouco diferente daquele outro cenário de bancos de dados, que ele é para gestão de documentos. A gente tem guardado documentos gigantescos, volumes de documentos dentro dessa plataforma, e ela consegue atender muito bem a informação. Por exemplo, documentos jurídicos. Teve alguns casos que a gente trabalhou com documentos jurídicos para fazer machine learning de análise de contratos. Hoje é possível rodar robôs que eles fazem o trabalho de auditoria. O trabalho de auditor de contratos, por exemplo, seu contrato está vencido, se ele está bem escrito, bem redigido, é uma coisa que vai morrer. Essas coisas vão ser automatizadas cada vez mais. Geralmente, depende do que a gente vai fazer. Algumas vezes a gente extrai o textual dele, joga para dentro do HDFS para poder processar clusterizado. Então, muitas vezes você tem redundância de dados para poder processar em um volume rápido. Porque realmente, o Alfresco dá para clusterizar até o nível, como o MariaDB, o Postures também clusterizam, mas não é o melhor lugar para você processar 50 terabytes de documentos. Então, você armazena lá, extrai o que você precisa e processa. Como a gente tem também a Lasticsearch e a Apache Seller, que são ferramentas ali para fazer essa indexação de documentos ou indexação de qualquer tipo de informação textual. Todas essas plataformas, algumas delas têm alguma empresa por trás, algumas delas não. Por exemplo, o Hadoop HDFS, o HBase, são da Apache Foundation. O Alfresco é de uma empresa chamada Alfresco. Mas todas elas têm uma versão Community, ao mínimo, e, às vezes, algumas têm versões Enterprises. Às vezes, alguma empresa vai lá, pega uma ferramenta dessa, vê a oportunidade de criar uma Enterprise e cria uma empresa, que até o caso que eu citei da Cloudera. Hoje, a gente está num momento muito expressivo do uso daquela tecnologia chamada Spark. O Spark é uma tecnologia que permite você processar os seus dados de forma distribuída. em vez de você usar só os 10 processadores que você tem na sua máquina, se você tiver 10 máquinas com 10 processadores, você cria um cluster de 100 processadores. Esse é sempre o cálculo básico que eu tento explicar. Como que ele faz isso? Esse é o trabalho dele, essa é a função dele. Mas é isso que ele faz, juntar todas as máquinas e fazer um processamento em conjunto. A próxima onda vai ser o Apache Flink. Então, quem já está estudando essa área, já deu uma olhada nesse Apache Flink. Primeiro, começamos com Hadoop MapReduce, que era a forma de processar os dados clusterizados. Depois, hoje, está na moda o Spark. E já se fala muito no Apache Flink. Tem gente já indo para a Apache Flink, que é uma forma diferente de processar os dados. Então, aqueles dois lá talvez sejam os mais queridinhos, mas você tem todas essas ferramentas. Eu vejo que aqui, na comunidade software livre, o pessoal gosta muito de Python. Fazer tudo com Python, porque é uma linguagem fácil, uma linguagem rápida, objetiva de programar. E ela permite, sim, clusterizar dentro desses ambientes de Big Data. Os estatísticos gostam da linguagem R. Então, cada um ali é quase que um mundo. Se você for trabalhar com processamento de imagem, que é uma coisa bastante, que está sendo bastante explorada nesse momento. Por exemplo, aquelas lojas que a Amazon está criando, que você vai lá, pega o produto e sai, e ela já cobra ali, processando visualmente o que você pegou dentro do armazenamento. Você pode fazer aquilo com a biblioteca chamada OpenVC. E o OpenVC você pode processar em alto volume de dados com um Hadoop específico para a imagem chamado Hive. Ele permite processar imagens em grande volume de dados. Pense isso para smart seats, numa questão de segurança. Monitoramento total. Mil câmeras na cidade de Porto Alegre, espalhadas a todo momento. E você pedir para pesquisar uma placa de um veículo, ele te dizer quase que em tempo real aonde que aquele veículo está trafegando. Ou onde aquela pessoa está passando na calçada. Essas coisas podem hoje já ser feitas. Todas elas com tecnologias abertas. Aqui eu coloquei um exemplo até que é meio perigoso. Monitoramento total. de uma entidade não tão confiável que às vezes é o governo. Mas é uma coisa que talvez para a segurança pública tenha alguma necessidade. Ferramentas, depois que você processa esses dados, seja ele vídeo, seja ele texto, seja ele um dado que vai para um banco de dados, a próxima ação que você tem que fazer é mostrar essa informação para o seu usuário. A apresentação dessa informação para esse usuário tem que ser de uma forma simples, objetiva e visual. Essas ferramentas que estão aqui, como Kibana, o Pentaho, com o C2, o Cycle, as que estão mais do lado direito são mais de visualização, do lado esquerdo ali são mais ferramentas de consulta e extração de dados dessas plataformas. Ferramentas que você pode fazer um SQL, que o resultado dele, o processamento vai ser de terabytes de dados de uma estrutura de dados. Eu quero somar qual que é a temperatura média de Porto Alegre desde 1930, sendo que você tem marcações dessa temperatura de um em um segundo desde aquela época. Trilhões terabytes de dados para ser processados em uma velocidade relativamente boa para extrair dados. As ferramentas de visualização permitem você fazer dashboards, sejam dashboards em tempo real, em alguns casos, ou dashboards com um certo delay de tempo, às vezes, considerável. Essas ferramentas existem, as mais simples e mais complexas ali. O Kibana está um pouco voltado para a área de análise de logs, o Pentaho é bastante genérico, você pode usar para diversas situações, e o D3JS, para coisas mais objetivas que você queira fazer. Tem até gráficos, por exemplo, para apresentar dados eleitorais. A gente está na época de entrar na eleição. Gráficos específicos para mostrar resultados de campeonatos de futebol. Gráficos específicos para apresentar para um enólogo as questões de um vinho, quais as características de um vinho. Não tem só os gráficos tradicionais, que são o pizza, gráficos horizontais de barras e coisas do gênero. Uma série de gráficos científicos, que um gráfico, para ser feito, passou por um processo, geralmente, de doutorado de alguém que escreveu por que aquele gráfico é melhor para apresentar um tipo de informação. E todos eles estão lá no D3. O momento que a gente está passando é o momento do machine learning, do data mining, do inteligência artificial. Tem ferramentas dessas para open source? Existe uma centena. O pessoal fala assim, talvez o mais conhecido mundialmente, por causa do marketing forte, o pessoal fala assim, o pessoal adora o Watson. Vamos usar o Watson. O Watson, sim, é uma interface cognitiva muito boa, da IBM, e tem uma base de conhecimento bastante já treinada e utilizada. Mas se você ficar usando só a base dos outros, você nunca vai ter a sua. Eu sou muito da ideia que você cria a sua base de conhecimento. Assim como o Watson aprendeu, você também pode aprender. Mas se você deixar de só usar o conhecimento dos outros, pense que você... Eu dou um exemplo bem assim, em todo momento você está perguntando para alguém a resposta que você quer ter. Você não quer guardar conhecimento. Você vai ser um perguntador. Talvez, se tiver esse termo. Essas ferramentas permitem que você construa a sua base de conhecimento e use essa base de conhecimento em ferramentas cognitivas suas. Claro que se você começar a montar alguma coisa agora, ela vai responder tão bem quanto o Watson. Uma pessoa, quando nasce... Eu dou o exemplo de uma criança. Quando eu dou com uma criança, você tem que ensinar ela. Vai ter um tempo de evolução. Se você conseguir ensinar ela em uma velocidade relativamente rápida, ele vai aprender relativamente rápido. Essas ferramentas permitem... Talvez a mais comum é o TensorFlow. O TensorFlow é uma ferramenta que está sendo muito utilizada. O Google, que é um dos principais desenvolvedores dessa tecnologia. E ela está sendo muito utilizada para Deep Learning. O Deep Learning é um segundo passo do Machine Learning mais profundo, que eles chamam até de aprendizado profundo, com o uso de recursos computacionais para fazer isso. E existem... Você pode fazer isso com o TensorFlow, você pode fazer isso com o ECA. O ECA, para quem está na área de ciência de dados, de Machine Learning, é uma ferramenta de 1998. Opensão, se toda a vida, qualquer professor que dá aula na área de Machine Learning inicial vai passar por essa ferramenta. Só que a diferença é que quem conhece essa ferramenta há bastante tempo, hoje está no momento. Hoje estão falando de um monte de ferramentas. Você pode usar isso pronto dentro da Amazon, por exemplo. Você tem um serviço SAS lá que você usa algoritmos de Machine Learning pagando por hora de uma maneira bastante fácil. Mas a minha ideia aqui é trazer para vocês que vocês não precisam se prender a esses tipos de ambientes. Vocês podem ter as plataformas próprias. O que você vai encontrar, às vezes, nessas plataformas SAS? Igual uma Amazon, igual uma Google, igual a Microsoft Azure. Facilidades. O que você vai encontrar no mundo open source? Desafios. Mas a resposta você vai ter dos dois. Sempre não pense que vai ser eu não estou trazendo o melhor mundo. Eu estou trazendo o mundo da liberdade, o mundo da flexibilidade e o mundo ao qual vocês podem ter independência. Principalmente isso. Independência dessas outras plataformas. E pode fazer isso, inclusive, com Python também. Quem gosta de Python? Com Python você faz tudo na área de Machine Learning. Eu uso muito o ECA, Mahout, Tensor, Spark, ML, Lib. Essas bibliotecas. Esse Apache Singa é um novo que está saindo. Eu testei muito pouco. Ele ainda, mas parece ser bastante propulsor. Ser um concorrente da Apache por Tensor Flow. Porque Tensor Flow, ele tem a Google por trás. A Google, às vezes, é bacana para esse lado de software livre. Às vezes, Peronomútil. Então, uma solução Apache, eu acho muito mais até confiável. E é bom ter concorrências desse tipo de tecnologia. Mesmo sendo open source as duas. Essa aqui é uma arquitetura ao qual você tem que montar quando você vai montar um ambiente de data science. Você tem que ter dados, coleta de dados de algum lugar. Seja qualquer fonte que você tiver. Seja do teu RP. Seja do sistema de IoT que você desenvolveu. Seja de extração de redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, hoje, startups conseguem fazer o quê? Baixar a internet inteira brasileira. É isso mesmo que eu estou falando. Baixar a internet inteira brasileira. As páginas HTML de todas as .com.br. jogar para o cluster Hadoop, que seria a unidade de armazenamento, processar isso sem gastar mais de mil reais por mês. Claro que daí você tem que usar algumas plataformas de SaaS. Por exemplo, aquelas que a Amazon tem, que é quase um leilão. Tem esse dado aqui para processar. Quando custar 10 centavos a hora, você processa. Daí você deixa lá. Daí uma hora vira feriado na China lá. Daí para um monte de computador lá. E vai o teu processo para processar na China. Processa lá por aqueles 10 centavos por hora. E devolve. Então, você tem condições de fazer, por exemplo, esse é um exemplo de falar de baixar a internet inteira brasileira e processar ela. Para que você vai fazer isso? Essa empresa que faz isso, eles fazem análise de comportamento de edições de conteúdo. joga para uma plataforma de armazenamento, que é um Hadoop, e depois você tem que processar ele e transformar isso em um dado pequeno. Eu sempre digo que a ideia do Big Data é acabar com o Big Data. Você pegar um grande volume de dados e transformar ele em uma coisa bem pequena que alguém possa interpretar e tomar uma decisão em cima disso. Por exemplo, uma informação que a gente pegou recentemente tem que parecer interessante. Acho que era 70% das pessoas que vão votar em um determinado candidato nessa eleição, e já tem aqueles bem definidos na sua votação, estão acompanhando o seu candidato em algum ponto de rede social. Por exemplo, eu vou votar no fulano de tal. Não dá para nem falar, porque senão o pessoal hoje está muito politizado, essas coisas. Eu vou votar no fulano de tal, então eu estou seguindo ele na rede social. Por que isso é importante? É importante porque talvez a atuação em rede social nesse ano para a eleição vai ser mais importante do que a televisão. Eu não vou estar vendo ele na TV, eu vou estar vendo o que ele vai estar falando na rede social. Muitas vezes mais do que na TV. Então essa é uma informação pequena, uma informação que qualquer um consegue processar e ele vai tomar decisão em cima desses tipos de análise de dados. Quem é a empresa líder que eu, Márcio, eu considero a empresa líder de data science mundial? A Apache Foundation. Não é a Microsoft, não é a Amazon, não é a Oracle. Essas empresas estão correndo atrás do prejuízo, estão atrás da Apache uns dois ou três anos, mais ou menos. E, por outro lado, elas também se juntaram à Apache em alguns momentos para desenvolver tecnologias junto com ela no modelo open source, que é o modelo para a inovação, o melhor modelo para desenvolvimento de tecnologia no momento é o modelo colaborativo. Esse modelo colaborativo hoje permite que a Apache tenha 43 projetos ligados à área de data science, machine learning, internet e A. E dentro desses 43 projetos, estão dois projetos que são os mais famosos mundiais na área de data science, que é o Apache Hadoop e o Apache Spark. Quem trabalha com data science, se você pegar a própria IBM, se você pegar a própria Oracle, qualquer uma dessas empresas, eles estão trabalhando com o Hadoop por trás e estão trabalhando com o Spark por trás. O que eles colocam é uma plataforma bonitinha, um nome bonito, um bom marketing e vendem isso para as corporações com alguma melhoria. E mais 25 projetos de database, de bancos de dados diferentes, incluindo a Apache Cassandra, que talvez se destaque entre todos esses 25 que tem ali. Que é um banco de dados também distribuídos. Uma outra ferramenta aqui, além de usar softwares da Apache, então quando você vai trabalhar alguma coisa de data science, olhe o que a Apache tem lá, que pode ser que ela vai resolver o teu problema. Se você está estudando para entrar nessa área de data science, conheça ferramentas da Apache. Eu não conheço aquelas 43, mas está na minha lista de conhecer todas. Eu conheço 26 daquelas 43. Algumas são coisas que estão sendo incubadas ainda, são bastante iniciativas. É aquela ferramenta que às vezes você vai aprender, e às vezes você vai ser o único do Brasil que vai conhecer aquela ferramenta. Você vai dizer assim, nossa, mas se eu sou o único do Brasil que conhece essa ferramenta, para quem que eu vou trabalhar? Para um lado pode ser um pouco difícil, para o outro lado, se você é entrando nesse mundo de data science, tem duas alternativas. Ou você vai entrar em uma empresa bastante inovadora, ou às vezes você vai trabalhar para uma empresa do exterior, que já está começando a testar aquela tecnologia, ou você vai montar a sua startup, e talvez virar uma, igual foi a 99, que foi a primeira vendida, por um bilhão de reais, quase atingiu aquelas startups unicórnios, que eles chamam. A ferramenta Pentaho, é uma ferramenta que a gente tem utilizado muito para essa área de visualização de dados. Mas não só isso que ela tem. Ela é bastante forte na UECA, por exemplo, é uma ferramenta desenvolvida pela Pentaho hoje, que é a parte toda de machine learning. Você tem uma ferramenta Pentaho Data Integration, que é todo o processo de fazer leitura, de extração dos dados. Por exemplo, eu quero pegar o dado lá do Alfresco, e trazer para dentro do Hadoop. Eu tenho um plugin que lê uma tecnologia chamada CEMIS, que o CEMIS é um SQL para leitura de documentos. Você faz select asterístico from, o nome do diretório, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do tipo de tecnologia que ela faz, é um select para documentos. Você faz select, autor from, o nome do documento, ela te devolve o autor daquele documento, o conteúdo daquele documento, com SQL. Foi feita uma camada para isso. E você pode pegar esses dados e jogar para um outro ambiente para você processar, por exemplo, documentos. Então, o Pentaho, ele tem três pilares. Data Integration, que é ler uma base de dados, trabalhar esse dado e gravar em outra ponta. Visualização, que é você criar dashboards, cubos e coisas do gênero. E ainda a parte de análise preditiva. Então, é uma ferramenta que integra todo esse mundo muito bem. E, às vezes, por exemplo, substitui ferramentas que se destacam, talvez, por exemplo, existem as comerciais, ClickView, Tablo, são excelentes ferramentas e lindas do ponto de vista visual, mas delas não tem bons Data Integration. Você tem que comprar um Data Integration de uma outra empresa, MicroStrategy, ou seria a informática, que tem os bons ETLs. Aqui você já tem ETL. Você vai comprar o Machine Learning, você tem que comprar um outro produto de outra empresa, se você for para a linha proprietária, fazendo uma comparação aqui entre as proprietárias. Aqui você tem, num único mundo, os três pilares. Às vezes, ela perde o quê? Produtividade. Uma coisa que eu faço em oito horas, talvez, num Tablo, eu demore, às vezes, umas dezesseis horas para fazer num Pentaho. Ela é um pouco menos produtiva. Pelo menos, a versão Community. Ele também tem versões Enterprise. Mas, daí é uma questão de escolha pela plataforma aberta ou não. As ferramentas de ETL permitem fazer isso aqui. Você lê o dado numa ponta, extrair o dado, processar e gravar na outra ponta. Seja essa ponta lá um banco de dados no SQL, a outra ponta um Hadoop para você processar ele, essa estrutura. LemongoDB, Cassandra, todos esses tipos de tecnologia. Até você fala assim, não, mas eu trabalho com COBOL. Lê lá os Visam lá do COBOL, até tecnologias antigas e tecnologias mais novas. Para você ter uma ideia, o Hadoop, a grande maioria das plataformas, começou a se integrar em dois e três anos atrás. A gente tem a integração há oito anos já do Pentaho com o Hadoop. Há oito anos já tem, desde que o Hadoop foi criado, no primeiro ano que o Hadoop foi criado, já tinha integração com o Pentaho. Ele tem 350 conectores e componentes para tratar dados atualmente. E se integra com todas essas tecnologias aqui, inclusive com a Cloudera, com o Horto, que seja as proprietárias ou seja, as open sources também. Você tem ferramentas para fazer relatórios nessa plataforma. Seria similar ao que um Crystal Reporter faz. Eu sempre faço um comparativo com as ferramentas proprietárias mais famosas de mercado. Você tem uma ferramenta de análise que você arrasta e solta componentes que aquilo que nas planilhas eletrônicas o pessoal chama de... Oi? Tabelas dinâmicas. Obrigado. As tabelas dinâmicas. Só que aqui você faz em vez... Uma tabela dinâmica do Excel tem uma limitação. Acho que isso é um milhão de linhas ou dez milhões de linhas. Ou seja, um bilhão de linhas. Mas aqui você não tem limitação do tamanho do seu database. O database pode ser bem maior do que isso. Você não está em uma ferramenta local. Você está em um servidor. Então você vai lá e plota esses dados em dashboards para apresentar isso para os seus usuários e cria dashboards visualmente bastante interessantes. Você vai deixar esse visual quanto mais bonito quanto mais você conhecer de front-end. Isso ajuda bastante para fazer isso. Você pode trabalhar lá com D3JS. Qualquer biblioteca JavaScript você pode colocar nessa visualização. E qualquer tecnologia web ou RectJS ou coisa do gênero. Tudo que você quiser você pode fazer nela. Ela tem um framework próprio, mas eu estou dizendo que você pode estender com tecnologias que são abertas. A ferramenta DTL permite você ler os dados e publicar diretamente também num dashboard. Eu posso fazer um dashboard, por exemplo, de real time pegando dados do Twitter. Fazendo um stream do Twitter e já publicando automaticamente sem gravar em banco de dados. Eu estou só lendo e mostrando o dashboard. Lendo e mostrando o dashboard. Não guardo. Posso fazer esse tipo de interação. O D3JS é uma ferramenta também bastante interessante para fazer essa publicação de dados. Deixa eu pegar um exemplo aqui só. Só para vocês terem uma ideia dos tipos de gráficos que ele tem. Vamos ver se a internet corabora. Essa aí é uma visão das doenças que foram evoluindo nos países de tempo em tempo. É um gráfico que você pode fazer assim deixando em tempo real executando. Ele está ali no ano de 1800. Quando eu vou passando aqui o mouse ele vai mudando o ano aqui, 2008. Ele está de 1800 até 2008. Qual que foi a evolução de alguns tipos de doença. Você consegue ver nesse gráfico que países mais pobres em algumas épocas aquela bola quando aquela bola está grande quer dizer que teve uma epidemia de alguma determinada doença. Mas é só para mostrar que tem tipos bastante distintos. Você pode pegar outro gráfico que é de vinhos, por exemplo. Não são gráficos tão tradicionais. Você tem também o WECA Data Mine que é a ferramenta que eu falei para você para fazer machine learning. 79 algoritmos diferentes. Sabe aquela comparação que as empresas fazem? Quem comprou esse também comprou esse que geralmente aparece nos sites de internet? É um algoritmo chamado Apriori que ele faz correlação de compras de produtos que foram feitos em conjuntos. Às vezes você olha aquilo no site e pensa que é uma coisa complexa que foi feita. Existem diversas empresas que começaram a fazer isso e vendem isso como serviço. Se você rodar isso no algoritmo se você fizer uma aula de uma hora tiver um conhecimento mínimo de estatístico e informática em duas ou três horas você implementa isso no teu site. Claro que você tem que ter uma base de treinamento para isso mas você consegue implementar isso de uma forma bastante rápida. Por que que às vezes as coisas parecem difíceis? Porque às vezes alguma empresa vai lá e coloca um pouco de dificuldade disso para que ela retenha aquele conhecimento e que ganhe com isso. Mas não são coisas difíceis. A única coisa que essas ferramentas as ilustrações delas não são ilustrações para um gestor são ilustrações para um cientista. O cientista vai olhar aquele gráfico ali e vai fazer a leitura daquele gráfico e você vai ter que traduzir aquilo lá e mostrar para o seu gestor que existe uma correlação da planta A com a planta B ou da compra A com a compra B e assim por diante. São ferramentas bastante visuais mas do ponto de vista científico. Essa ferramenta Pentaho tem uma comunidade muito grande. É bom sempre quando você olha para uma ferramenta open source lá no ambiente livre a primeira coisa que a gente faz é qual que é o tamanho da comunidade e quem está por trás do desenvolvimento dessa tecnologia. Porque eu não vou começar a investir numa tecnologia que ano que vem não vai ter ninguém disponível. Não vai ter uma empresa não vai ter pessoas não vai ter comunidade para ajudar. A Pentaho só a comunidade brasileira dela é dita como a maior comunidade Pentaho do mundo organizada. Hoje o Brasil tem a maior comunidade dessa tecnologia no mundo. esse é um evento que acontece anualmente que aconteceu na Positivo ano passado e teve aí 300 pessoas e reuniu seis países e estiveram lá seis estados 20 estados brasileiros. Dá para ganhar dinheiro com software livre? Existe sim diversas possibilidades. Eu peguei um exemplo aqui. A Cloudera a primeira venda que ela foi feita ela recebeu investimento de 740 milhões 18% das suas ações. Foram acho que 15 pessoas que se juntaram montaram essa distribuição chamada Cloudera baixaram a Apache Hadoop criaram um produto e em cinco anos fizeram aquele valor ali que é bastante expressivo. Depois a Intel comprou mais o restante das operações dela comprou 51% das operações dela. E existem diversos casos muito parecidos com esses. Alguns fazem o que a Cloudera fez. Outras empresas colaboram com o open source de que forma? A Facebook precisa de tecnologia para manter os seus serviços. Algumas vezes ela vai para o mercado e não tem ninguém que vende o que ela precisa. O que ela faz? Ela desenvolve tecnologia mas o custo de manter tecnologia é muito alto. Então ela abre isso devolve isso entrega gratuitamente para o mercado e diz Apache você quer cuidar dessa tecnologia para mim? Olha só o que ela faz. Olha que coisa legal. Inclusive se tiver empresas que me prestem serviço nisso eu gostaria de ter mais gente porque eu vou usar essa tecnologia que eu desenvolvi. O Hive é um exemplo disso. O Facebook desenvolveu entregou para Apache e hoje é mandida pela comunidade Apache. Diversos desenvolvedores do Facebook lá estão ainda trabalhando junto mas eu não preciso ter uma equipe inteira gigantesca para manter o produto e o produto está sendo usado por milhares de outras empresas internacionais também. Mas vão as dificuldades para a gente fechar. Se você for na Cloudera opa estou falando muito o nome deles agora vou falar uma coisa um pouco ruim então se você for num vendedor alguém que venda um produto de data science ele vai dizer assim não eu vou usar o Pensance eu vou usar Apache geralmente ele vai dizer mas como que você vai gerenciar como que você vai agendar as coisas como que você vai cuidar da camada de segurança como que você vai fazer aquilo como que você vai montar o teu cluster dentro da Azure existem às vezes diversas dificuldades que existem realmente na realidade existem mas a gente está no meio de técnicos aqui eu consigo fazer tudo isso com a administração com o próprio Linux eu consigo fazer isso é mais difícil não ter uma ferramenta gráfica de arrastar e soltar não mas eu consigo fazer todos os meus processos de schedule num simples Chrome eu tenho coisas melhores que isso mas eu tenho o próprio Chrome permissão permissão eu trabalho com aquilo que eu conheço desde os primórdios do Linux ou acho alguma coisa open source que pode substituir aquilo que os vendors me perguntam então o que eu quero dizer é que você pode ser um data science um pouco mais na linha Nutella lá é bastante tranquilo você tem um fornecedor lá que vai te atender e basicamente você passa o problema para ele ó deu problema aqui abre chamada abre ticket se você tiver do lado de cá você vai ter que resolver e a linha open source é lá de cá o problema é seu não é do software se o software está lá o código está aberto o último nível hard você tem que corrigir esse problema mas existem sim algumas dificuldades as interfaces aceleração no trabalho tem bastante aceleração no trabalho quando você trabalha com uma plataforma paga existe algumas coisas que não tem por exemplo BI serve service não existe nos Comit Edition que é se você dá next 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 e sair um dashboard lá na ponta às vezes falta documentação às vezes falta suporte ao desenvolvedor essas são dificuldades reais mas não são impeditivas é um mundo um pouquinho mais difícil e às vezes você encontra documentações extremamente técnicas eu sempre digo que no mundo de software livre open source você tem que ser persistente às vezes você procura aquele problema procura se você desistir já deu problema e fala igual aquele filósofo brasileiro assim nossa alguém tem que resolver isso aquela palavra que ele usa bastante alguém que tem que resolver isso aqui no mundo de software livre você às vezes muitas vezes ou a sua equipe ou a sua empresa às vezes vai ter que resolver isso você tem que ser um pouco mais persistente você tem que ser um pouquinho mais pesquisador você tem que ter pessoas e equipe mais inteligente e eu não acho que ter equipe inteligente seja pior às vezes a empresa fala assim nossa Márcio mas eu vou ter que ter uma pessoa altamente capacitada para isso eu falo mas veja que coisa boa a tua equipe vai ser altamente capacitada claro isso tem um custo mais caro eu olho para o outro lado mas quem que não quer ganhar melhor e conhecer mais coisas na balança eu acho que torna uma coisa bastante legal você tem que ser mais um hacker tem que ser uma pessoa mais pesquisadora então o que está acontecendo no momento para fechar o nosso discurso a maioria das empresas algumas empresas vão lá compram um player de mercado vão lá instalam por exemplo um grande player de mercado começam a montar seu cluster lá dentro da Amazon Azuri ou onde for começam a crescer a empresa começa a crescer vira uma Uber da vida de repente vem uma crise o dólar pensando mais nas brasileiras vem uma crise o que aconteceu recentemente o dólar vai lá em cima toda a sua estrutura computacional quase dobra de preço o que ele começa a fazer ele começa a mesclar open source com tecnologias fechadas e muitas vezes começa a trazer data centers para o local o pessoal fala assim a nuvem é mais barata coloque mil máquinas na Amazon e mil máquinas num data center local da sua empresa e veja o que é mais barato você fala de uma máquina duas máquinas você precisa de alguém para administrar ok na nuvem é mais barato mas pensar numa infraestrutura bastante complexa já fica um pouquinho complicado as startups já começam totalmente diferente ele já começa 100% open source às vezes numa nuvem um pouco mais barata porque às vezes já começa pequeno mas por que? ele não tem dinheiro para investir um valor muito grande em tecnologias fechadas altamente caro então ele começa com open source as startups usam open source para a grande maioria das coisas você pega o exemplo da nubank aqui vamos pegar uma fintech que está bastante na moda ela extremamente usa open source na sua tecnologia no seu ambiente tecnológico aqui estão algumas empresas que eu cheguei a conversar com gestores de tecnologia gerentes das áreas de TIs que eu perguntei você conseguiria usar uma plataforma 100% open source ou software livre dentro da sua corporação essas empresas aqui e algumas outras que eu não posso citar alguns bancos inclusive falavam sim mas tudo que eu tenho lá pode ser substituído e a grande boa parte eu já substituí ou eu nunca usei uma tecnologia proprietária para fazer aquela ação você pega isso na Magazine Luiz a Netshoes a Netshoes recentemente reincindiu um contrato o maior contrato da Oracle que tinha que foi um bambambam na década de 2010 que a Netshoes fechou com a Oracle foi rescindido recentemente e eles trocaram quase tudo por tecnologias open source essas empresas disseram que sim a Petrobras está um pouco uma situação meio complicada agora mas também usaram muito para isso para fazer estudos do pré-sal recentemente então a mensagem para vocês é isso que vocês podem sim fazer data science machine learning inteligência artificial usando tecnologias abertas essas tecnologias que eu mostrei aqui a grande maioria nós já utilizamos elas temos clientes utilizando temos empresas e sempre essas empresas que a gente entende não são pequenas empresas são gigantescas da tecnologia que estão fazendo isso demora um pouco para essas tecnologias chegar para as médias e pequenas vai chegar mas começa sempre para aquelas que estão na vanguarda do uso da tecnologia bom deixo aí o meu e-mail essa palestra eu vou colocar está gravada em vídeo está disponível no site do Feasley em vídeo e os slides eu vou colocar no slide share quem quiser me adicionar no link aí fica à vontade também para trocar ideias é a plataforma que eu uso para trocar ideias profissionais no mais obrigado a presença de vocês e se tiver tempo ele vai abrir para umas perguntinhas ali não dá tempo para a pergunta obrigado eu vou estar aqui na saída quem tiver que fazer pergunta o pessoal fica à vontade gelinho Obrigado.